Domingo é então, pessoal! Excelente e abençoado domingo pra todos nós! Eclesiastes 10 Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Sair de uma autoridade, se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há um outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto os ricos se ocupam cargos inferiores. Tenho visto os servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como os servos. Quem cava um poço, cairá nele. Quem derruba um muro, será picada por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha lenha, se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com a sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer ao outreio o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais, e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é terra, cujo rei é de origem nobre, e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças, e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Grande abraço, maravilhoso domingo para todos nós. Valeu.